E aí, meu irmão! Tudo na paz? Ladagem de volta com mais um vídeo pra vocês. E dessa vez aqui, cara, com Honor of Kings, o jogo que a gente tá jogando muito. E eu tô aqui de Zwangzi, numa PT fechada com uma galera bem da hora, ó. Tô jogando lá em cima, lá, ó. Zoro Solador, é a Vite YouTube. Tem canal também na Twitch, faz live. Tem o TSB, que é o Tárcio, parceirão inscrito do canal. E ele convidou ali também o Éfica e o Carter. E nós fechamos esse time aí com cinco players pra tentar subir na ranked, né? Porque tá muito difícil, vocês podem ver. Eu tô com cinco vitórias e sete derrotas. Sete. Então, vamos lá. Vamos jogar aqui, na paz de Cristo. E vamos que vamos. Ó o outro, tocando guitarra aqui igual maluco. Toma uma baleinha aí, toma. Calma, doidão. O dano também entra do lado de cá também, não é só eles que tem dano, não. O problema é que não é só eles que tem dano, não. Ai, quase. Calma. Eita. Já deu bom. Já deu bom. O nosso... A nossa rotação aqui, começando pelo mid. Pelo jeito, é... O meta aqui do Honor of Kings, né? Você começar pelo mid. E depois de você descer bote, você vê que todo mundo faz isso. A Garu tá ali na... Escondidinha na torre, né? Ó, a Karian já chegou aqui, tá vendo? Vai, mata, mata. Quase. Quase. Quase que a Garu morreu, viu? Boa, boa. O bom é que todo mundo aqui é player. Então, não tem o risco de cair um bote retardado no teu time. Que faz uma loucura de daivar de um gol dos outros. E morrer igual um loucão. Toma um daninho aí. Fiquem atentos aos arbustos. O pai vai pra cima, não tem o medo, não. É, Tarsil. Foi o time todo pra cima de você. Pode dar mole pro Baiki, não. Baiki é brabo. Um aliado abateu o dragão tirano. Vamos, base. Vamos de base. Fazendo um supizinho aqui, ó. Primeiro item, essa glória do guardião aí. Ele é muito bom, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele me dá 1.200 de vida e me dá mais velocidade de movimento. Tá? Então, ele ainda tem uma passiva ali bem legal. Ah... Marco Polo morreu. Aqui, ó. Eles mataram lá no bote e já vieram pra cá, tá vendo? Os bichinhos são brabos. Ai, vai matar todo mundo. Ai, eu morri também. Brincadeira. Perder pra bote é brincadeira, hein. Me empolguei, né? Eu me empolguei também. Sua equipe destruiu o ator. Ah, mano, aí. Ai, caraca! Caraca! Olha o jungle deles. Igual um animal. Ah, não matou. Mata esse jungle. Pelo amor de Deus, cara. E vamos que vamos. Sem pressa. Como o joguinho diz. Yagaro... Yagaro tá levando lá embaixo. Caraca, olha que bicho forte, mano. Bora, bate nele! Um inimigo foi abatido. Um aliado foi abatido. Aí é difícil. Um inimigo foi abatido. A gente tá muito over. A gente tá muito over. Sei lá. Que isso? Eu tomei stun de quem? Um aliado foi abatido. Vocês viram o stun que eu tomei? E aí? Um aliado foi abatido. Eles têm uns pick-off, mano. Os bots são nojentos. Eles têm uns pick-offs perfeitos. Que você, cinco manos no Macau, não consegue fazer esse pick-off. Mas eles são os bots, né? É computador pensando, né? Programado pra isso, né? Ah lá, fizeram o dragão. Ó, e vai matar todo mundo. Nosso time não tem dano. Desisto. O que é isso, gente? Vamos focar aí. Os bots estão mais unidos que nós. Olha isso. Esses pick-offs sozinhos não dá, não, cara. Não vai, cara. Não vai, não. Não vai, não. Você vai aonde? Vai aonde? Aí vai morrer os dois aí, cara. Não. 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 Os dragões overworld e tirano foram mortos. O inimigo foi abatido. Canhões liberados. Ah, tá bom. Estão falando que não é bot, então tá bom. Tranquilo. Vambora lá fazer o dragão. Tá bom. O que é isso? Sai daí, mano Boa, galera Conseguimos fazer, tenso Tenso demais Vambora, vambora Vamos jogar pra ganhar Vamos jogar pra ganhar Ah, mano Aí é difícil Aí o cara vai morrer lá em cima também Aí esses pick-offs É que a gente não pode tomar, cara Acabamos de fazer o dragão Morre um no bot e um no top Não pode tomar esses pick-offs Não pode, cara A gente tem que segurar aqui Porque a gente vai levar essa torre aqui Caraca, tu flechou, Carter? Tu é doidão mesmo, hein, Carter Hoje a live rendeu, Roof God Já cinco horas de live Essa daqui vai ser a última também Vou só gravar essa Botar esse vídeo aqui A galera vai assistir esse vídeo depois Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado com a Com a Ela é chata Essa mulher do leque, hein Vou te falar Caraca, a bolinha amarela Veio atrás de mim, né Não desisti não, né Boa, boa, boa Fazer uma boa aqui agora Boa Isso aí Agora o time começou a Melhorar É, hoje não tá tão ruim não, né Hoje não tá tão ruim não Vamos fazer essa Essa moita aqui Eles estão tudo no top, ó Vambora Vambora Entendido Sua equipe destruiu a Tá bom Tá bom Me ajuda aqui Zwangzi, galera Campeão é bom, tá Ai, me puxou Vou ter que base Vou ter que base Sem mana nenhuma Bem Dezessete minutos Daqui a três minutos Nasce o dragão Tempestade Então é Focar o jogo Não morrer em ninguém Cuidado com a boca Aquela da Age Aí o maluco deu mole aqui Quase que ele morreu Quase que ele morreu, hein Não morreu Porque não era A senha dele mesmo Vambora lá no dragão Bora lá no dragão Bora fazer o drag Eu vou na A frente Eu não ligo não Eu sou suporte Eu sou pra isso Eu sou pra morrer Só sirvo pra isso Aí, agora deu ruim Agora deu ruim Agora deu muito ruim É, agora deu muito ruim, galera Foi over demais, hein Vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver Isso aí Vai causando dano Boa, moleque Boa Causa dano nele Hum O Baiki recupera muita vida Olha o Baiki Olha a vida que o Baiki recupera Olha isso Que mentira, cara Olha lá como é que ele tanca Caraca, é muito sustento O Baiki tem muito sustento Vocês viram? Então vambora Dragão Tempestade Tô indo Todo mundo vive, hein Galera Pelo amor de Deus O Tashibana foi base Pra fazer Pra recuperar a vida Bora A gente tem que fazer isso aí 100 mil de vida Que esse bicho tem Cadê o Tashibana Com o dano dele Cadê vocês, time? Se a gente perder isso aqui Caraca Oh, beleza Beleza, 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 beleza Vamos matar esse maluco aí Tá na hora do pick-off Boa A maguinha já foi de ralo Vamos pegar agora aqui Ah, esse aqui vai Tadinha Ah, esse aqui agora morre, né Tá sozinho, né Olha como é que ele tem sustento É muito sustento Que o Baiki tem, né O bicicletar Cadê o... O... O negócio Ganhamos? Ganhamos? Ganhamos, família Vamos fechar Com 6 vitórias E 7 derrotas E 7 derrotas, né Esse aí foi o Zhuangzi, galera Muito bom fazer PT fechada, galera PT fechada aí Eu melhorei muito O meu saldo aí De vitórias e derrotas, né Como vocês podem ver Isso ajudou demais A eu me manter No Platina Olha lá Platina 2 O diamante Está mais longe do que nunca 6 vitórias E 7 derrotas Eu encerro por aqui Muito obrigado pra você Que me acompanhou Se não for inscrito no canal Cara, se inscreve Cola com a gente aí Todo dia tem vídeo E temos lives também Diariamente Todos os dias Muito obrigado pela companhia de vocês Fiquem com Deus Fiquem na paz Valeu, galera Fiquem na paz